Atenção Parque Atenção Atenção Temos Atenção Para Atenção Para Atenção Para Temos Para Angar, pressa! Ale! Alta! Ataca! Puxa! Angar! Pren! Ale! Ataca! Puxa! Angar, pressa! Ale! Pre! Ale! Pa de pris de fers, se contra-atac! Cochii! Dale, dale, dale! Angar! Pre! Ale! Aplausos! Aplausos! Viva oan outro! Aplausos! Obrigado. 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 Pegado. Pegado. Obrigado. Com os meus sapatos. Tres. Ale. Ángar. Tres. Ale. Ángar. A Technologies. Ángar. Fala. Ángar. Cão Ataque contra a taqueira! Ataque contra a taqueira! Ataque contra a taqueira! Allez,わ aqueira! En garde. . 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